Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Rorte. É o seguinte, rapaziada, olha só esse grande racha que eu vou gravar pra vocês, mano. Minha Porsche 911 contra o GTR do meu amigo japonês. E aí, japonês? E bom, rapaziada, antes de começar esse vídeozão pra vocês, mano, quero apresentar pra vocês a 1xBet. O que é 1xBet, Léo? É um site de apostas onde você pode fazer um dinheiro extra e ir direto da sua casa, rapaziada. Bom, gente, eu estou aqui no site da 1xBet, que é um site de apostas esportivas. Então, ó, tem apostas aqui de futebol, de basquete, corrida de cavalo, de tênis, vôlei. Mano, tem até ping-pong, rapaziada, tem vários outros. Mano, tem até apostas de jogos virtuais, tá ligado? É muito da hora. Só que aqui na aba de futebol tem a Supercopa. Se você não tava sabendo ainda, tá rolando. Então, mano, vem comigo e se liga só nisso aqui, rapaziada. Você pode entrar na Superaposta. Mano, é top demais. E eu vou falar pra vocês usarem o meu cupom HORNET. É isso mesmo, rapaziada, tá aparecendo aqui na tela e também no comentário fixado. Então, não perde tempo, faz o seu cadastro, é bem rapidinho. Mano, eu já fiz meu dinheiro extra hoje e eu só tô esperando você, rapaziada. Então, mano, vai lá, baixa o QR Code, tá bem aqui do cantinho da tela, aproxima o seu celular. Então, vem com a gente, rapaziada, porque você fazendo o seu cadastro agora, mano, usando o meu cupom, você vai ganhar um bônus assim que você fizer o seu primeiro depósito. Então, mano, não perde tempo. Mano, é ilimitado, é pouquíssimas pessoas que podem usar o meu cupom. Então, vem com a gente, rapaziada, fazer uma grana extra aqui na 1xbet, o site de apostas esportivas. Bora! Só na boa, mano? Como que você tá? Mano, eu tô empolgado com esse racha. É, dois carros neão, um pré. Mano, de verdade mesmo, eu não sei quem vai ganhar esse racha aqui, véi. Só na pista pra gente descobrir. Quem você acha que vai ganhar esse racha? Fala aí. Japonesa vai ganhar? Sai fora, véi. Vai, até cai aí. É o Porsche, nenê. Porsche? É o Porsche. E você, nenê? Porsche? Ah, japonês! Deixa eu chutar a cabeça do Boquinha, que tá bem aqui embaixo dos ovos. E você, nego? Ah, com certeza. É japonês, né? Fila da p... Olha isso, cara, mano. Eu pensei que era ninguém, o cara já ia passando direto pra lá. Quem? Tá ligado, né? Quem? Ah, mano, tomara que eu ganhe. Olha, dá um tapa na cara de vocês todos. Não, se eu fosse uma foto mais bonitinha, eu torço pra vocês. Pra mim? Dá, obrigada, Thiago. Eu vi ali que é a Ferrari, eu acho que dá pra você ganhar. É, eu também, mano. E aí, Altão, o que você acha que ganha? GTR ou...? Vai dar uma briga feinha. É, né? Legal. O japonês melhorou, viu? O japonês tá melhor, japonês? Você é na tocada? Ah, tô aprendendo, né? Ó, vou falar uma coisa pra você. Ah, ligado. Eu tenho certeza que contra o GTR de japonês, eu tenho uma chance. Porque contra o GTR do Renato, rapaz, nem pede esse vídeo que eu não vou gravar que eu vou perder. Pode ser beber água aqui. Tá nervoso, japonês? Olha, é o seguinte. Vim aqui no autódromo de Londrina hoje gravar uns vídeos de carro. É que pode acelerar, pode fazer drift, pode fazer tudo. E, mano, o vídeo de hoje vai ser um racha contra o GTR. Mano, olha esse GTR aí, velho. É muito bonito. Japonês, vem cá. Fala as especificações do seu carro aqui pra mim. Ele é 2010, 2011. Aham. Original. Sim. A única coisa que a gente fez foi escapamento é direto. E o motor dele é quantos cavalos? 3.6 biturbo. Nossa. Ele é biturbo? Original biturbo. Caramba, mano. Não sabia que era biturbo, não. Original, 485. O carro trocou o escapamento, né? Aumentou umas cavaleiras. Ó, o carro dele é forte pra caralho, velho. O que eu tô fazendo aqui? Caralho, velho. Não sabia que era forte assim, não? Eu sei a 4x4 ainda. 4x4. Nossa, velho. Eu vou levar um pau. O que eu tô fazendo? Mano, a minha Porsche é 3.0 biturbo também. Seu rabo que é... Se você ganhar, eu pago o outback pra todo mundo que torceu por você. Aí, ó. Tá vendo aí? Você caiu um terceiro de verdade. Mano de... Ó, eu vou falar uma coisa. O meu é 3.0 biturbo. É um carreira só que tá em Ságio 3, tá? Japonês. Aumentei a turbina da minha. E é isso que eu tô apostando, mano. É... O meu? Sei lá. Não lembro. Ó, mas eu vou falar uma coisa. O meu... O mapa dele é pra álcool e pódio. Tipo assim, pra dar mais explosão e acabar com tudo. Só que... 460 cavalos? É, mais ou menos isso também. Gente, é o seguinte. Eu não tô com a gasolina pódio, um álcool. Não tô com a misturinha do... Não tô com a misturinha deles. Mas... É, mas eu vou... Eu não vou arregar, não. Vamos ver. Ganhando ou perdendo? Launch control ou... Bora? Então, tudo que tem direito, mano. Vamos fazer o racha. Não, você já tá fazendo o 80, hein? Caralho, você tá fazendo as somas? É, mas eu tô somando aqui. Aqui é com a CCC do original. Eu acho que não, será? É, dá um com a CCC do 80. É, então vamos testar isso aqui na pista, rapaziada. Mano, vamos estar dentro do carro e vamos ver quem ganha. Deixa nos comentários aí quem você acha que vai ganhar. GTR, mano. Um Porsche 992. Bora, rapaziada. Já tô no carro. Tiagão, grava pra mim. Ó, você grava direito. Caralha sua boca. Eu vou botar a câmera aqui parada aqui. Mano, vamos ver se eu vou ganhar do GTR, mano. É um GTR, velho. É um GTR. É um bagulho, é forte, velho. Juro. Gente, eu não tô com GoPro na cabeça, na pilotagem, nada. Porque eu tô com esse capacetinho aqui, nem dá pra colocar GoPro. Mas o moleque vai gravar de lá. E tem essa aqui pra gravar aqui dentro. Mas aqui tá bom, né, mano? Télice. Bom demais da conta. Então é isso, rapaziada. Vamos ver. Vai. Tchau, ó. Ó, o GTR tá levando. Ó, o GTR levou, rapaziada. Que isso. Olha lá, galera. Já começou. Primeiro raço. Primeira puxada. Tomou a Coco. Nossa, não adianta, hein, mano. Tá perdendo a posição de salva de um espreu. Pois é, não. O Leão falou que nem que é graça de ser. Já falei pra ele que não vai. Nossa, a GTR levou muito, muito na minha frente, rapaziada. Muito. Nossa, velho. Não acredito nisso. Meu Deus do céu. Patinou muito, mano. Mano, sabe o que você tem que fazer? Mano, o dele é 4x4. Grudou no chão, saiu. Mano, vai junto. Vão. O que você vai ter que fazer, então? Sei lá. Sai menos? Mano, sei lá. Eu vou ligar um pouco a sua extração, pelo menos um. Mas, mano, o meu saiu, travou, patinou, fez tudo. Ah, é. Errei. É, você vai ter que sair mais devagar. Muito bom, japonês. Muito bom. Gostei de ver, hein? Ah, pra lá, Xinguilin. Gosto do significado de wasabi. Ah, tomando rápido, vocês também. Mano, o GTR japonês, velho, saiu muito, muito rápido, velho. Muito, tem um pulo na minha frente, assim, ó. Já pônei ele, levei um coro. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Jogou na frente? Jogou na frente. Isso é motivo de roubo. Toma, mas já saiu certinho, gente aí na frente, é pra não passar. E acabou, moleque. Levei essa aqui, aqui é malandragem, fi. Aqui é malandragem, saiu certinho, e eu, e toma, moleque. Eu não patinou nenhuma vez agora. Chama, moleque. Chama, é assim que faz. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu que eu vim de lá. São um milhão contra oitocentos mil, não faz isso. Eu vou fazer, porque eu, mano, eu tô na frente, ele vai passar, eu não. Foi anulado essa. Sai certinho, já jogo de frente, porque eu vim do gueto e é lá que levei. Sai de fora. Ele falou que deixou. Você deixou? Ele saiu um pouquinho antes, não é galado não. Rouba agora também, se foda. É a última mesmo? Mas eu tô torcendo pra ele, viu? Nossa, não é galado. É que eu tô com a câmera dele, entendeu? Vai, vamo ver, vamo ver. Agora o Léo levou. Agora eu não sei se o Léo saiu na frente lá, né? Ah, e agora vocês que sabem aí, eu não sei de nada. Mano, ganhei! 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 Ganhei, mano! Gente, eu ganhei essa porra! A terceira marcha, bateu, eu não apertei. Aí... Ah, não saquei, velho! Nossa, mano, eu ganhei mesmo, viado. E foi... É, assim... A segunda teria que... Nossa! Eu sou piloto aqui nesse... Nossa, mano! Espera aí, que eu quero falar com a rapaziada que não é questão em mim aqui, ó. Vou dar na sua cara, Boquetal. Você viu essa ganhada? Você viu essa ganhada? Você viu essa ganhada? Sim, amor. Olha a cara do japonês. Olha lá. Vai jogar de marcha, batendo o vermelhinho no peixe, velho. Ah, olha... Você perdeu, ué? Perdi! Eu 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 perdi! Parabéns! 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 Renata, não posso tirar até aí, falou! Cara! Esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada! Você gostou, mano? Eu ganhei o racha japonês, japonês! Parabéns! Tocou pra caralho, viado! Obrigado, mano! Olha só! Tirou mão! Tirou mão! Tirou mão! Mano, nervoso! Gostei desse racha aqui, mano! Agora... Nossa, velho! Olha aqui, velho! Que... Que... Que corrida, mano! Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Mano, então é isso! Vou deixando esse videozão por aqui! Se você gostou, mano, deixa o like! E é nóis, mano! Valeu! Falou, gente!